Você acha que existe muita corrupção no mundo das licitações para o governo? No mundo das vendas para o governo? Você acha que esse mundo é sujo? Cara, pode falar tudo aqui? Será que o vídeo não vai ser banido não? Essa é uma história real e atualizada de tudo o que está rolando no mercado de vendas para o governo hoje. Nesse documentário aqui, você vai descobrir o porquê o mercado de vendas para o governo é o melhor e mais lucrativo negócio do Brasil. Porém, você também vai descobrir o lado que ninguém nunca teve a coragem de falar, pelo menos até hoje. O que eu vou revelar aqui é a grande e escancarada porta para você entrar a fundo no mercado que, sem sombra de dúvidas, é o mais lucrativo do Brasil. Então, o meu conselho para você é, presta muita atenção. Presta muita atenção em cada detalhe. Presta atenção nas entrelinhas de tudo o que você vai ver aqui no documentário. Isso porque, por motivos óbvios, nós não sabemos se as informações que vão ser expostas aqui vão ficar no ar por muito tempo. O pregão eletrônico da licitação que foi dividido. Só poderão ser realizadas por pregão eletrônico. Mas para ele foi muito mais forte, que foi a morte do primo dele. Então, a venda não encontraram sobreviventes. Um cenário de horror. Se existe um segredo sobre ganhar dinheiro com vendas para o governo com licitações públicas? Cara, eu vou explicar de um jeito diferente. Tem uma moeda aí? Opa. Beleza. Maravilha. Cara, dá uma olhada nessa moeda aqui. Está vendo essa moeda? Você concorda comigo que existem dois lados? Toda moeda tem dois lados. E sempre que você olha para essa moeda, você só enxerga um lado. E esse que é o ponto. A maioria das pessoas, para ser mais exato, em 98% das empresas, elas não conseguem olhar para o outro lado desse mercado. Porque elas estão olhando apenas um lado. Ou seja, elas não conseguem olhar para o lado lucrativo desse negócio. E quando se fala sobre ganhar muito dinheiro com vendas para o governo, nunca foi sobre jogar contra as grandes empresas. Olha só, o que eu vou te falar aqui agora não é segredo para ninguém. Antigamente, os grandes contratos, os melhores contratos, aqueles mais lucrativos, eles eram assinados por quem tinha mais dinheiro. Ou eram grandes empresas. Eu diria que antigamente as palavras certas eram influência, rede de contatos e acordos deliberados. Ou seja, há um tempo atrás, não existia, não existia mesmo, a possibilidade de um peixe pequeno nadar junto com as grandes baleias nesse mercado bilionário. E muitos, muitos ainda acreditam que hoje, nos dias atuais, por serem pequenos, não conseguem fechar vendas para o governo, não conseguem fechar licitações. Mas eles estão errados. E só pensam dessa forma porque, ó, eles ainda não conhecem o outro lado da moeda. A verdade é que antes, realmente, a possibilidade do cara entrar nesse mercado e assinar o primeiro contrato, o contrato de 50 mil reais, em uma venda, era zero. E isso há algum tempo atrás. Estou falando com você, imagina o seguinte. Eu falando que você pode, você vai lá, abre um MEI, um microempreendedor individual, e fecha uma licitação de 50 mil reais, sem mesmo o teu produto. Com certeza, você vai falar que isso era piada e que isso era impossível de acontecer. E como eu falei, realmente era. Acontece que no ano de 2000 e... Imagens... ...eleições deste ano, mas há risco de não ser cumprida. ...conha sobre o desaparecimento do voo da Air France por 4 para 7. Pouco depois, os agentes levam o Mindenberg para fora do Brasil. O Brasil parou com a tragédia do voo 1907 da Golpa. O télite 100% brasileiro ao espaço terminou com um acidente... A partir de agora, as compras feitas pelo governo só poderão ser realizadas por pregando... Em 2002, eu vi ali uma grande brecha, uma janela de oportunidade, para eu sair de uma dívida de 70 mil reais para ter uma empresa que faturou mais de 35 milhões de reais em contatos com licitações. Naquela altura, eu já sabia de transporte, sabia como montar uma transportadora, girar uma operação de uma transportadora, e eu também sabia de licitação. E foi o que eu fiz. Eu peguei, montei uma transportadora, a RMR Transportes. Eu chamei o pessoal que trabalhava comigo na Brajet, que era a empresa do Júnior, e a gente montou a RMR Transportes. E a gente replicou o mesmo modelo de negócio da Brajet. E o negócio começou a ir muito bem. Começou a ir muito bem. A gente fechou o contrato com a EBSER, a gente fechou o contrato com a EBSER. E estava indo muito bem o nosso negócio. Só que, infelizmente, eu estava com os sócios errados. Eles fizeram uma série de coisas por trás, uma série de coisas que levaram a empresa para o buraco. E eu não sabia o que eles estavam fazendo. E quando eu descobri, eu vi que a gente estava com uma dívida enorme. Eu comentei sobre ele isolado, o baque que ele sofreu, o que ele teve que batalhar para repor, os parceiros que ele teve, o que fizeram. Como sempre acontece, né? Você confia, opa, não tem a visão ainda de negócio, não tem a visão de quem é quem, de desconfiar das pessoas, por exemplo. Então, ele tomou um cano. Eram pessoas que ficaram deslumbradas com o dinheiro, muitos contratos grandes, começou a fechar contratos que eles não conheciam. Eram pessoas ligadas ao transporte também. Iam fazer o frete. Eles eram quem, efetivamente, trabalhava ali com o transporte. E acabou que essa sociedade, ela não foi para frente. O Rodolfo saiu com um grande problema financeiro. É um prejuízo aí na casa dos 70 mil reais. E foi o segundo momento que eu vi o Rodolfo baqueado. Se tem segredo para isso, eu vou revelar aqui para você. E é muito, é muito simples. Trata-se de parar de ignorar o outro lado da moeda. De você parar de ignorar o que está embaixo aí do seu nariz. E olha, o que eu fiz não foi coisa de gênio, não foi nada genial. Eu segui uma estratégia simples que pode ser aplicada por qualquer pessoa. Por qualquer porte de empresa. E quando eu digo qualquer pessoa, eu digo até pessoas como eu, tá? Como eu que devia 70 mil reais e eu realmente estava no fundo do poço. E mesmo pessoas que nunca tenham participado de vendas para o governo. Ou até mesmo aquela pessoa, aquela pessoa que nem tem ali o produto na mão, que não tem o estoque para vender para o governo. Porque no final das contas, trata-se apenas isso aqui, de você pegar e olhar para o outro lado da moeda. Com vocês, Rodolfo dos Anjos. Eu tenho o que está nao dentro de mim, son de Deus. Eu sou como um titã que está acima, só você te veja. Eu estou stepando para o fim. Não tem tempo para o tempo. Eu tenho o que está nao dentro de mim. É como os legendas são, eu. E eu estou muito feliz de estar aqui, de estar vendo o rosto de cada um de vocês aqui. Esse é um evento que a gente pensou com muito carinho. Qualquer pessoa pode vender para o governo. Qualquer pessoa pode ter o governo como cliente. Qualquer empresário, independentemente do porte, pode ter o governo como cliente. E mesmo que a pessoa não tenha um negócio, ela pode montar um negócio lucrativo vendendo para o governo. Quando eu olho para o mercado que eu chamo de mercado tradicional, para qualquer pessoa abrir um negócio, o que ela vai precisar ter? Ela vai precisar ter uma loja, ela vai precisar comprar um estoque do produto, ela vai precisar contratar funcionário, ela vai precisar fazer uma série de investimentos. E isso não é garantia de venda, não é garantia de que o cliente vai lá e vai comprar dessa pessoa. Se ela não conseguir vender, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar investir mais em marketing. E mesmo que ela tenha o melhor marketing, mesmo que ela tenha o melhor produto, mesmo que ela esteja no melhor ponto comercial, isso não é garantia de venda. Quando eu olho para o mercado de vendas e para o governo, é um mercado totalmente diferente. Porque no mercado, nesse mercado, você não precisa ter o estoque, você não precisa ter o produto, você não precisa ter uma loja. Basicamente, o que você vai precisar? De um computador com acesso à internet, ou um celular que tenha acesso à internet, e um CNPJ, que esse CNPJ pode ser seu ou não. E a partir disso, você começa a fazer as vendas para o governo. Porque o governo, diferente do mercado tradicional, ele anuncia o que ele quer comprar. E ele compra os mais variados tipos de produto e os mais variados tipos de serviço. Então, se você tem um negócio, você pode vender os seus produtos, você pode prestar os seus serviços para o governo. E mesmo que você ainda não tenha, o que você faz? Você olha que o cliente está querendo, e você vende para ele exatamente o que ele quer comprar. E é justamente isso que eu quero que as outras pessoas também tenham a oportunidade de ter. uma vida tranquila, ter uma qualidade de vida com a família, que as pessoas parem de negociar o sonho, sabe? Sabe aquele sonho que você achou que era inalcançável? Às vezes, fazer uma viagem para o exterior, ou às vezes, trocar de carro, trocar de casa, botar o filho em uma boa escola. E às vezes, a pessoa fica negociando, caramba, eu não vou conseguir porque o meu negócio não está indo bem, não estou conseguindo ter o resultado que eu quero. E quando eu olho para o mercado, eu falo, cara, nesse mercado é possível. Quando eu olho hoje para a minha vida, eu vejo que eu consigo botar a minha filha em uma boa escola, que eu consigo ter um tempo para acompanhar a minha filha na natação, que eu não tenho mais aquela preocupação, caramba, será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês? Será que, sabe, não ter essas preocupações hoje, eu consigo graças ao mercado de vendas para o governo, graças a estar atuando nesse mercado, porque depende de mim. Eu sei que depende de mim, depende da minha dedicação. Se eu fizer tudo com dedicação e perseverança, o resultado vai vir. E isso pode ser para qualquer pessoa. Eu chego a emocionar, porque foi tipo assim, imagina você estar querendo dar uma guinada na vida, que você está querendo mudar de profissão, você está procurando uma coisa nova. Cara, aí você com 45 anos de idade, onde todo mundo já está pensando em desistir, todo mundo já está se aposentando, você está querendo começar, aí você encontra um cara que faz um link, igual o Rodolfo, e o cara chega para você e mostra tudo o contrário que todo mundo está mostrando. Cara, é isso que passou a confiança para mim, isso que passou a segurança para mim, a ligação de Rodolfo, tipo assim, da humanidade que ele é. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida, em algum momento da sua jornada, tem aquele dia, o dia do basta, né? Aquele dia que a gente olha assim e fala, cara, eu não quero mais essa situação para mim, eu tenho que mudar a minha vida de alguma forma. E o meu dia do basta foi quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. A minha família teve uma condição relativamente boa, assim, durante boa parte da nossa história. E quando eu estava ali com meus 16, 17 anos, a gente começou a passar por uma dificuldade financeira muito grande aqui em casa. E aí meu pai e minha mãe foram fazer as compras, e voltaram com muito sacrifício, com dinheiro de empréstimos, de ajuda, de amigos mesmo. E nesse momento, quando eles chegaram em casa, o Rodolfo foi ajudar a tirar as compras do carro. Mas como a gente estava ali no final do ano, ainda com muito sacrifício, eles compraram um vidro de azeite para a gente ter uma alimentação boa. E quando chegaram em casa, que eles pegaram a caixa, o Rodolfo foi ajudar a tirar as compras. Eu lembro que eu peguei a caixa do carro e eu levantei a caixa. E quando eu levantei a caixa, o fundo da caixa abriu. E dentro dessa caixa tinha uma garrafa de azeite. Eu lembro de olhar a garrafa de azeite escorregando assim, e pá, estourou no chão assim. E eu falei, caracas, quebrei o azeite. Eu falei, e agora? E eu pensei, e agora? Ingenualmente. Aí eu lembro de olhar para a porta da casa e ver minha mãe chorando. Ela viu assim, nas lágrimas, escorrendo no olho da minha mãe. Porque minha mãe, ela sempre cozinhou, ela gosta muito, sabe, de cozinhar para a família. E ela sempre gostou muito de fazer as coisas com azeite. E aquela garrafa de azeite ali, para minha mãe, era algo assim, caracas, é o que eu precisava e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições de comprar uma outra garrafa de azeite. E aquele aí, para mim, foi o dia do basta. Ver minha mãe chorando, porque a gente estava passando por um momento difícil, foi o dia que eu falei, não, chega. Chega, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que realmente assumir o meu papel aqui e ajudar. aviões da aeronáutica fazem neste momento uma operação de busca e resgate no norte de Bambuco. As últimas informações sobre o desastre. Estão tentando também saber exatamente onde está o avião. Mas ainda não encontraram sobreviventes? Um cenário de horror. 29 de setembro de 2006, o Brasil parou com a tragédia do voo 1907 da Gol, que deixou 154 mortos. Quando o meu sobrinho faleceu, naquele avião que caiu da Gol... E foi aí que foi um grande baque nas nossas vidas. Então o Rodolfo ficou extremamente arrasado. Foi muito difícil para ele perder o grande mentor dele. Primeira vez que eu vi meu irmão abatido, sabe? Abalado com uma situação. Ele teve um desafio que todos nós tivemos, claro, mas para ele foi muito mais forte, que foi a morte do primo dele. O primo dele, que era aqui para nós, era um filho nosso. Eu tinha um primo, o Francisco Júnior, meu primo lá de Manaus. Eu conversando com ele, ele tinha uma transportadora, e ele falou, cara, vamos trabalhar comigo. Vamos trabalhar comigo na parte de licitações. Meu pai conheceu um pouco de licitação, e ele estava expandindo a empresa dele nessa parte de licitação. Ele falou, cara, bora. E aí a gente começou a trabalhar junto. Eu comecei a tocar a operação da empresa dele de licitações aqui em Brasília, e a gente estava expandindo para São Paulo. E, cara, a empresa estava indo muito bem. A gente tinha um contrato com a Marinha, a gente tinha um contrato com o Banco do Brasil, nós tínhamos vários contratos. E o Júnior, ele sempre vinha aqui para Brasília, né? Vinha em Manaus, Brasília, Brasília, São Paulo. E, cara, ele é um cara fantástico, né? Era um cara fantástico, foi o meu grande mentor. E o negócio estava indo muito bem. E o mais improvável, assim, que eu posso falar para você que poderia acontecer, aconteceu. Não sei se você lembra, do dia 29 de setembro de 2006. Foi o dia que teve um acidente, não sei se você lembra desse acidente, entre um jato da Legacy e um avião da Gol. E o meu primo estava nesse voo. O meu primo, o meu mentor, o cara que eu me inspirava para ser um empresário, estava nesse voo, e infelizmente ele faleceu. E ali foi um outro baque na minha vida. Eu falei, caracas, perdi meu primo, perdi meu mentor. O primo dele, que era aqui para nós, era um filho nosso também, né? Você imagina, quando naquele boom lá, de definitivo, vir para cá, um avião acontece aquele fato, né? E destroçou todo um caminho que ele poderia ter seguido, junto com o primo. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida, todas as dificuldades que eu já passei, assim, compartilhar um pouco, assim, sabe? Do que eu aprendi, do que eu vivi. Eu acho que pode transformar muito a vida das pessoas, sabe? Pode ajudar muitas pessoas. E é um pouco. É pouco, sabe? Fazer um curso, gravar uma aula, fazer uma live, isso é muito pouco. Mas esse pouco pode transformar a vida de uma pessoa, sabe? E quando eu olho... Quando eu olho para trás, eu vejo tudo que é... E mostrar um pouco do que eu faço, transforma na vida das pessoas, é... Cara, isso não tem preço. Você vê um... Cara, um pai de família, Te agradecer. Porque agora ele pode pagar a cirurgia de uma filha. Tem um... Um aluno do licitante extremo, e a gente fez um evento presencial, ele fez questão de ir lá para agradecer. Ele tem uma filha que tem uma doença... Eu disse a rara. Ele falou, cara, eu estava perdido, não consigo pagar. Não sei não tirar dinheiro para isso aqui. E ele falou, cara, foi Deus que botou vocês na minha vida. Ele aprendeu a fazer. Hoje, ele fala, cara, eu consigo pagar o médico da minha filha. Sabe? E às vezes é tão pouco. Eu olho assim, eu falo, cara, isso é tão pouco que eu faço, sabe? E pode gerar uma transformação tão grande. Não vou parar. Não tem por que parar, sabe? O quanto tu acha que as licitações, as vendas para o governo mudaram a história da tua família? O quanto as vendas para o governo mudaram a história da minha família? Eu diria que 100%. Vendas para o governo nada mais é do que um modelo de negócio. O modelo mais seguro e mais assertivo de atuação. As pessoas, elas não conhecem, acham assim, ah, não é divulgado, elas têm preconceito. Mas a verdade é que qualquer país do mundo, para manter a estrutura rodando, manter a máquina pública funcionando, ele precisa manter as instituições funcionando. Os prédios públicos, as escolas, os hospitais públicos. Todo departamento público, tudo que estiver envolvido de dinheiro público, tem que ter um processo de licitação, uma compra e uma venda. Como que ele mantém um prédio se ele não faz uma manutenção? Como que ele mantém uma escola se ele não compra os materiais? Como que ele mantém uma rede pública de saúde, o SUS, sem comprar medicamentos? Não tem como. Agora, se tem compra, tem licitação. Se tem dinheiro público envolvido, tem licitação. Isso tudo é lei. O que que falta? Conhecimento. O grande problema do empresário brasileiro é que ele não tem conhecimento e não quer investir em conhecimento. Ele acha que montar um negócio é simplesmente, ah, vou montar uma loja, vou alugar um ponto comercial e vou montar uma loja de determinado segmento. Só que esse é o pior modelo. Porque você já começa tendo que gastar dinheiro, você começa sem uma certeza se o seu público vai querer comprar aquele produto ou aquele serviço que você está se propondo a vender, a comercializar. Enfim, se os empresários conhecessem como funciona esse modelo de negócio, que são as vendas para o governo, todos os empresários do Brasil estariam participando. Acontece que hoje apenas 3, 3% dos empresários conhecem e atuam nesse segmento, que movimenta mais de 200 bilhões de reais todos os anos em todos e qualquer segmento de produto ou serviço, independente de qual seja. Qual o maior mito do mercado de vendas para o governo? Cara, tem vários. Ah, o governo não paga, é só carta marcada, tem que ter esquema. Mas o maior de todos é só a grande empresa pode vender para o governo. Eu acho que de todos, disparado, esse é o maior mito. Por quê? Porque essa cultura, que essa cultura já é antiga, de que o mercado de vendas para o governo é só para o grande. Ah, é só o grande que vende, eu tenho que ser grande para vender para o governo, a minha empresa tem que ter 10 anos para vender para o governo, se eu abrir uma empresa agora, eu não posso vender para o governo, se eu for um MEI, eu não posso vender para o governo, se eu for uma microempresa, eu não posso vender para o governo, não é nada disso. Nossa, é de todos, disparado, assim, esse é o maior de todos. Rodolfo, dá para ganhar dinheiro de verdade vendendo para o governo, com licitações para o governo? Dá para montar um negócio lucrativo? Dá para ter uma coisa previsível? Eu sou a prova viva disso, né? Pode fazer um negócio? Posso mostrar um negócio aqui, pessoal, para quem está acompanhando aqui? Posso ir lá no escritório mostrar? Pode. Tenho certeza que eu vou mostrar aqui para você e essa resposta você vai ter. Pode ir lá? Então vamos lá rapidinho. Me acompanha aqui. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como que dá para ganhar dinheiro com licitações vendendo os mais variados tipos de produto. Esses aqui são alguns produtos que eu vendo para o governo, já vendi e vendo alguns desses, como por exemplo aqui, colher, né? Você olha assim, uma simples colher, uma colher que você pode usar ali durante a refeição, mas olha, isso aqui é uma grande oportunidade. Isso aqui foi um projeto de 907 mil reais que eu ganhei vendendo para a Marinha. E esse pregão aqui, ele é muito emblemático para mim porque eu fiquei na 23ª colocação e esse projeto deixou uma margem, deixou, sobrou no meu bolso, mais de 30% desse negócio. Um outro exemplo aqui de produto que eu vendo é esse aqui, intercomunicador. O pessoal aí das polícias, do exército, eles utilizam muito na escolta, a escolta policial de moto. então para eles se comunicarem, isso aqui, nossa, eu vendo bastante isso aqui. A última venda grande que eu fiz desse aqui foi para a PMDF, que eu também vendi esse capacete aqui. Um projeto de mais de 200 mil reais e esse projeto deixou mais de 20% de margem também. Projeto, um dos meus showdós é esse aqui, Polícia Militar do Distrito Federal. A gente vendeu esse capacete aqui, projeto de mais de 800 mil e esse projeto foi maravilhoso. Como a PM estava com uma certa urgência, a gente entregou todos os capacetes e cinco coisas de uma semana a gente recebeu. Todo o processo foi muito rápido, foi maravilhoso. Projeto também que deixou mais de 20% de margem. Esse projeto deixou mais de 25% de margem. E esse aqui, esse aqui eu já vendi demais. Muitas pessoas olham simplesmente ah, um papel, papel a quatro. Qual órgão público que vive sem papel? Todos os órgãos públicos precisam de papel. Eu já vendi mais de 10 milhões de reais em papel a quatro. E olha só, o que é que está acontecendo agora? aqui comigo. Eu estou participando aqui de um pregão, de uma oportunidade aqui para a PRF. Aqui, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Estou participando de um pregão aqui com a minha empresa. E nesse momento, nesse momento aqui, nós estamos ganhando aqui o item 1. É um item de, é um item de capacete para motociclismo. Minha empresa, Jair, já se dá, da Áurea Rodolfo. Então, esse projeto aqui são 628 capacetes e eu estou ganhando a 2.599. vezes 628. Então, é um projeto de 1.632.000 reais que a gente está levando. Nesse caso aqui, nós ficamos na 1, 2, 3, 4. Nós ficamos na quarta colocação. E por que nós estamos ganhando? Porque eu sigo uma estratégia. Eu sigo essa estratégia, eu faço essa estratégia para os meus clientes, eu ensino essa estratégia para o licitão extremo. Quando a gente pensa em uma disputa, quando a gente pensa em um pregão eletrônico, ganha quem tem a melhor estratégia. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Nós estamos fechando esse contrato com a PRF de 1.600.000 reais, basicamente, seguindo a estratégia. Eu não ganhei no preço. O meu preço nem chegou perto aqui do primeiro lugar. Primeiro eu ofereci por 1.487. O meu preço foi 2.599. Como que isso é possível? Quer dizer, então, que para ganhar licitações eu não tenho que ter o menor preço? Exatamente isso. E essa oportunidade que está acontecendo aqui agora comigo pode ser a mesma oportunidade que qualquer empresa, qualquer empresário pode ter. Seja MEI, MEI, EPP. Ah, mas às vezes 1 milhão de reais, 1 milhão e meio, 1.600.000 de reais, às vezes pode parecer muito alto. Mas tem todos os tamanhos de oportunidade. Por isso que eu falo, o mercado de vendas do governo é maravilhoso por isso. Tem oportunidades de mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Tem para todo porte de empresa, todo tipo de empresa. E qualquer empresa pode e deve ter o governo como seu cliente e pegar um pedaço desse bolo para si. O que é que te faz um cara diferente dos outros nesse mercado? Acho que principalmente a experiência, a estratégia, o método que eu desenvolvi. Eu estou nesse mercado há mais de 17 anos, tanto vendendo com a minha empresa, quanto fazendo assessoria, quanto próximo dos maiores players do mercado. Então, além de aprender no dia a dia com a minha empresa, eu aprendo no dia a dia com os negócios dos meus clientes e também aprendo muito com os meus clientes. A gente fala aí da maior gráfica do Brasil, a gente fala aí da maior empresa de tercisação de mão de obra, da maior empresa que vende flores no Brasil. E hoje o mercado que eu atuo com a minha empresa, hoje eu sou o maior do mercado no segmento que eu atuo. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem, Rodolfo, por que você vê oportunidade em tudo que é lugar? Vem cá comigo, dá uma olhada nesse aqui. Esse exemplo é muito bom. Está vendo aí, carro da polícia. Esse carro da polícia, ele é licitado, mas olha além do carro. Você olha um carro da polícia, olha o quê? Olha um carro que tem pneu, olha um carro que precisa de combustível, que precisa de bateria, que precisa de lâmpada. Agora, DETRAN, carro do DETRAN, licitado. A caracterização é licitada, o pneu é licitado, o combustível é licitado, a manutenção do carro é toda licitada, essa caracterização é toda licitada. Então, imagina o seguinte, imagina agora, além da polícia, imagina o carro, o carro do Senado, esse carro foi licitado, carro diferente, carro de senador, então, o carro foi licitado, a iluminação é licitada, e você vai além. Pneu, manutenção, manutenção do ar-condicionado, tudo isso passa por um processo de licitação que qualquer empresa pode vender. Rodolfo, então quer dizer que eu tenho uma oficina, eu poderia estar prestando serviço para a polícia? Poderia. Eu poderia estar vendendo pneu, poderia estar vendendo bateria, poderia estar vendendo combustível? Com toda certeza. Agora, imagina o policial que está pilotando ali o carro. Esse policial, ele veste uma camiseta, ele calça um sapato, blusa, calça comprida, o cap, tudo isso passa por um processo de licitação, ou seja, a polícia vai anunciar para qualquer empresa o que ela está querendo comprar, e qualquer empresa pode ir lá e vender para o governo. Se a gente ficar aqui parado, vamos ter vários exemplos, como por exemplo, o carro do BOP, lá do outro lado, um carro preto, então, passa por um processo de licitação também. Se a gente ficar aqui, a gente vai ver de tudo, tudo, absolutamente tudo, passa por um processo de licitação. A construção do prédio, a manutenção do prédio, a manutenção do ar-condicionado, a pintura, enfim, tudo é licitado. E o mais incrível disso, qualquer porte de empresa pode vender para o governo. Qualquer porte de empresa pode aproveitar essa oportunidade para escalar o faturamento. Sobre corrupção. Falar sobre corrupção é um assunto muito delicado. Não sei nem se eu devo falar isso aqui. Mas vou falar. Se esse documentário sai do ar, pelo menos quem viu, vai saber da verdade. O que acontece? Quando a gente fala de corrupção no governo, a gente remete principalmente ao pregão presencial. Lá atrás, antigamente, justamente naquele período que eu entrei, estava acontecendo uma transição do pregão presencial para o pregão eletrônico. Eu vejo que o governo é muito consciente. Quem está no poder é muito consciente dessa questão de corrupção. O próprio governo, ele cria uma série de mecanismos para combater a corrupção. Antigamente, antigamente, quando a gente fala assim, antes do pregão eletrônico, era muito comum, basicamente, a forma que o governo mais comprava, contratava, era através dos pregões presenciais. presenciais. Então, era muito comum chegar ali, imagina o seguinte, imagina vários empresários que se conhecem, chegando em uma sala, todo mundo sabendo quem vai participar da disputa. Era um ambiente muito propício para o pessoal chegar, fazer um acordo. Não estou falando que todos, todos os pregões presenciais aconteciam isso. Eu estou falando que era um ambiente propício. Poderia acontecer? Poderia. Acontecia, alguns casos aconteciam. Justamente, nesse ambiente que, na minha opinião, aconteciam grandes casos de corrupção. O pessoal fazia acordo, aqueles acordos ali e tudo mais. Só que, com o advento do pregão eletrônico, essa questão da corrupção, ela foi morrendo. Porque no pregão eletrônico, não tem essa oportunidade de você fazer um acordo com alguém. Você não sabe nem contra quem você está participando. Você não sabe quem é o pregoeiro, quem é que está conduzindo ali o certame. Já no pregão presencial, não. No pregão presencial, você vê os seus concorrentes, você sabe contra quem você está participando, você sabe quem ali é o responsável, quem está conduzindo o certame, quem é o pregoeiro. E ali você tem margem de conversar. Vamos, vou no banheiro, aí vai lá todo mundo no banheiro, aí todo mundo ali conversa. Então, assim, o pregão presencial, ele tem, ele dá margem para que isso aconteça. O governo, vendo isso, o que ele pensou? Eu tenho que fazer um processo que seja isonômico, que seja seguro, que seja transparente. Então, vamos fazer um pregão eletrônico. Tudo pela internet. Então, o pregão eletrônico, ele vem para eliminar completamente essa questão da corrupção. porque no eletrônico, você não sabe contra quem você está participando, você não sabe quem está conduzindo o certame. E quando o processo é amplamente divulgado, como acontece no pregão eletrônico, várias empresas do país inteiro podem participar daquele certame. Então, por mais que as empresas ali locais, às vezes, ó, vão participar, eu vou ficar aqui primeiro, você não entra, chega lá na hora, tem várias empresas, ele não sabe quem, quem, quem está participando. sabe que são as empresas que ele fez lá, o acordo dele. Então, essa questão de ter carta marcada, de ter esquema, isso acaba, o pregão eletrônico praticamente elimina essa possibilidade. Nos dias atuais, não tem mais porquê o órgão público fazer um pregão presencial. Tanto que hoje, o pregão presencial, ele tem que ser gravado, ele tem que ser filmado, tem que ter um embasamento muito forte para ele acontecer. Porque ele dá margem para isso. agora o pregão eletrônico, não. Eu acho que o, definindo o Rodolfo numa frase, eu diria que o Rodolfo é o cara que... Desculpa. Ele tem essa vivência muito forte de família interna nele, então, quando a gente passa do conteúdo para frente, quando a gente ensina a licitação, ele se preocupa com que as outras famílias possam ficar como ele, possam ter essa construção forte e sólida que ele está tendo, que ele está construindo com a gente e que os nossos filhos estão, graças a Deus, vivenciando tudo isso pertinho ali, a gente está acompanhando o crescimento dele. Então, ele sempre pensa, tomara que todos possam viver isso que eu estou vivendo. Então, sempre que na hora ele vai gravar ali, vamos gravar e tal, ele olha, tem futuro, a licitação realmente é algo lucrativo, ele sempre mostra os meninos ali junto com ele trabalhando para mostrar, para que as pessoas tenham essa noção visual de que é possível, é real, é um sonho que você consegue alcançar porque ele alcançou. Então, nos stories dele no Instagram mesmo, ele sempre tenta mostrar a vida dele para mostrar, olha, se é possível, você pode com a sua família trabalhar, ganhar dinheiro e alcançar os seus sonhos. Então, acho que esse que é o diferencial do Rodolfo, porque inclui a família ali e ele é muito coração na hora de passar isso para todo mundo. Eu só tenho uma palavra para o que o Rodolfo abraçou até agora, entendeu? Ele é um gigante, um gigante, um abraço de gigante. E ele vem todo empolgado justamente porque ele tem essa vontade, esse ânimo, essa garra de ajudar as pessoas. Quando sai dos treinamentos das mentorias ao vivo, você vê como ele se transforma com aquilo, como ele recarrega as energias dele vendo o resultado das pessoas. Isso é fantástico. Se você pudesse mandar uma mensagem aqui, para você? Agora que você, de mãe, meu filho querido, você sabe que eu te amo muito e quero sempre estar do teu lado, sempre, por pior que seja, por um momento. Digo eu, até isso um dia quando eu parti daqui, lá de cima, para cuidar de ti. O que que mais define o Rodolfo, assim, quando eu penso nele? Cara, eu acho que é generosidade. Generosidade em todos os sentidos. Ele é o tipo de pessoa que para para ajudar. Se eu fosse definir o Rodolfo em uma palavra, um herói. Mas eu aprendi uma coisa com o Rodolfo que foi a frase que ele usa. O que precisa ser feito? E essa frase, ela resolve uma porção de problemas. Porque ao invés de você ficar se perguntando será que dá para fazer? Será que eu consigo fazer? É melhor você se perguntar o que que eu preciso fazer para poder chegar lá no meu objetivo. Uma dica para quem está começando agora, quer começar a vender para o governo agora, eu vou falar um pouco de uma filosofia minha. eu tenho uma filosofia que eu aprendi na minha jornada que o maior investimento, aquele investimento que eu faça que dá o maior retorno possível é investir em mim mesmo. Investir em conhecimento, investir em capacitação. E o que que eu quero dizer com isso? Quer começar do jeito certo? Aprenda como que funciona o mercado. Aprenda de estratégia, entenda a dinâmica do mercado. O que eu vejo acontecer com uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que vai sem ter nenhum conhecimento prévio, sem entender do mercado, sem entender de estratégia, que ela se frustra no processo. Ela se frustra, no mínimo ela se frustra, no máximo ela perde dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes ela não entende, ela não sabe o que que é um edital, ela não sabe o que que é um termo de referência, ela não sabe como é que funciona uma disputa, ela acredita que para ganhar uma disputa ela tem que ter o menor preço, ela acaba que joga o jogo do preço. E para você ganhar um pregão, ganhar uma dispensa eletrônica, ganhar uma licitação, não é o jogo do preço. Não é, nunca foi, nunca vai ser o jogo do preço. Ganha quem tem a melhor estratégia. Então o que que você tem que buscar ter? Buscar entender do processo e ter a melhor estratégia. Eu posso falar isso com muita segurança para você. Eu já ajudei mais de 6 mil empresários, mais de 6 mil licitantes sistemas a desenvolverem as suas estratégias para conseguirem ter resultado. E eu posso falar sem sombra de dúvidas para você aqui. Os licitantes sistemas juntos já fecharam em contratos mais de um bilhão de reais. Então quando eu falo para você que estratégia que você entender de mercado, saber analisar o mercado é o que vai te fazer resultado não é baseado na opinião minha, é baseado em dado. É baseado no que eu estou vendo acontecendo com os licitantes sistemas. Então a maior dica que eu posso dar para você se inscreve aqui no canal, acompanha os vídeos que eu coloco aqui. Tem muito conteúdo já aqui para você, para você começar a entender do mercado, começar a entender da dinâmica do mercado. Me segue no Instagram, arroba rodolfo dos anjos oficial. Você vai conhecer o dia a dia da minha empresa, você vai ver os bastidores de uma empresa que está faturando nesse mercado. você vai entender ali, você vai ver os bastidores, tudo o que acontece comigo, como que eu faço com o meu negócio. E eu sempre estou fazendo eventos gratuitos para justamente ensinar o passo a passo para que qualquer empresa consiga faturar alto nesse mercado. Então se você vê um evento meu, se inscreve que você vai aprender bastante. O maior investimento que você pode fazer é sempre aqui, em conhecimento. Porque depois que você aprende, depois que você entende o método, depois que você sabe o que você tem que fazer, ninguém te tira. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui, um último conselho. Se você ainda não está vendendo para o governo, você está deixando muita oportunidade passar. Você está deixando muito dinheiro na mesa porque nesse exato momento, agora, o governo pode estar querendo comprar do seu negócio. Todos os dias são milhares de oportunidades. Milhares. São mais de 5 mil oportunidades diferentes que o cliente está te falando aqui. Me vende equipamento odontológico, me vende papel, me vende máscara, me vende material de corte de solda de navio, me vende livro, me vende válvula selfie, me vende ração para cães adultos, me vende material de construção, me vende material para academia, me vende colchão, você que trabalha com colchão, me vende lâmina de trator, me vende correio de tração, me vende aquisição de caixa, me vende tenda, me vende parafuso, arruela, gás refrigerante, termômetro, tomada, serviço contábil, advocacia, tudo. Tudo. Você poderia estar vendendo agora. Você poderia estar escalando o seu resultado agora. O cliente está te falando o que ele quer comprar. É só ir lá e vender para ele. o que ele quer é, o que ele quer Legenda Adriana Zanotto